Um bom domingo para todos vocês, que tudo se realize na sua vida, que todos os seus objetivos, metas, projetos, planejamentos que vocês estão fazendo neste domingo aconteçam. Olá, hoje é domingo, hoje é dia de passear com a família, ir para o cinema, ir para a praia, ir para o shopping, tomar aquela cervejinha gelada, comer aquele velho churrasquinho, almoçar em família, assistir um filme de tarde e planejar o que vocês estão fazendo.